Olá meninas, sejam bem-vindos ao Arte Acessórios de hoje, meus amores, e hoje nós vamos aprender mais uma arte linda, né? Então vamos lá, meus amores, primeiro a gente vai precisar de fita, tá? É bem simples, facinho, meus amores, vocês vão amar. Fita de 5 cm, certo? De qualquer cor, mas a gente vai precisar de quadrados dela, assim, ó, assim. Como é que a gente faz isso? É simples, meus amores, peguem uma ponta, leva até lá embaixo, desde que fique rente, e vem aqui, ó, passa a tesoura, tá? Aí vocês vão ter um quadrado de 5 cm, certo? Vocês vão pegar uma vela e passar esse quadrado na vela, para tirar os esfiadinhos, certo? Vamos também pegar outro quadrado, né? Que já tá aqui, inclusive, tá, meus amores? É, um desses quadrados a gente vai virar a bordinha, tá? Porque são dois tipos de flores que eu vou mostrar para vocês que dá para fazer com essa mesma técnica linda, tá bom? Então, eu vou pegar um quadrado de... em outra cor, tá? Para vocês verem a diferença. Então, muito simples. Vocês vão pegar o quadrado, vão trabalhar com a parte do avesso, tá? Vocês vão dobrar, ó. Aliás, a gente vai trabalhar com a parte cobrilha, mas iniciando com o avesso. Então, dobra a fita, e aperta aqui, para a gente fazer uma marcaçãozinha. Dobra ela de novo, e aperta para fazer a marcaçãozinha, ó. Certo bem. Logo, a gente vai ter a marcaçãozinha, certo? A gente vai fazer uma costura ligando essa ponta até essa ponta, essa ponta até essa ponta, e essa ponta até essa ponta. E como é feita a costura? Muito simples. Por baixo, tá, meus amores? Por baixo. O nozinho tem que ficar na parte de baixo, na parte do avesso, tá certo? Então, a gente vem aqui, ó, por baixo. Deixa eu aproximar bem vocês. Aqui. A gente vem por baixo, ó. Vamos até aquele ponto ali, até aquela marcação. Misturando. Desse jeitinho. Uma linha vado, na verdade, né? Como não é tão espaçado, né? A gente fala costura. A costura, meus amores, tem que terminar também na parte de baixo. Ó, embaixo. Tá? A gente não deixa nenhuma linha em cima. Tá bom? Esses são os segredinhos. Pra vocês terem essa flor perfeita. Perfeita mesmo, meus amores. Ó. Então, ó. Nota aqui o fio pra parte, a linha pra parte, na parte de baixo. A gente vai voltar na parte de cima. Vamos até o outro ponto. E aí, meus amores. Amores, ó. A gente vai puxar agora. Então, ficou assim, ó. Certo? Certo? Até aqui vocês entenderam, né? Agora, é mais simples. Coloquem o dedão aqui, só pra dar a primeira puxada. E puxei. Tendo nozinho, se ele tá pra baixo, se ele tá na parte do tecido do avesso, ele fica pra fora. Então, fica mais bonito a flor. Tá? Pensa numa flor linda. Muito linda, meus amores. Olha isso, meus amores. Que linda, né? Que a gente nem terminou. Vamos terminar. E, ó. A gente puxa bem a linha. Bem direitinho. Aqui, né? Vamos. Uma reforçada nesses pontinhos aí. Vocês vão pra lá. Vem pra cá. Tá? Pra dar uma reforçada nesses pontinhos, certo? Arrumei a florzinha de vocês. Se, por exemplo, vocês falarem. Ah, Elaine, mas esse lugar aqui onde fica o nozinho, a folha fica um pouco separadinha. É só você arrumar. Bom? Só você arrumar. Ó, meus amores. Olha que linda. Aí, feito isso. O que a gente vai fazer? Então, aqui, ó. Já posso arrematar. Certo? Ó. Vem aqui. E arrematar. Certo? Só que eu ainda quero pôr uma pérolazinha. Ó, meus amores. Essa pérolazinha. A número três. Coloquem ela. A agulha. Então, onde vocês entraram com a agulha, pertinho dali. É que vocês vão voltar. Ó, pertinho de onde saiu a agulha, que a gente volta. Tá? E sai aqui embaixo. Não precisa sair aqui, não. E, dependendo do arranjo, a gente corta esse miolo. Ó, meus amores. Olha que linda. Perfeita, né? Aí, só dá um arremate. Certo? Vem aqui. Olha, meus amores. Que coisa mais linda. Aí, tem ela assim. Tem ela lilás. Ela branca de novo. Muito fofa, né? Agora... Vamos aprender a outra. Então, essa aqui, nós já aprendemos, certo? Ó. Deixa eu deixar ela aqui. Pra vocês verem. Agora, a gente vai aprender a outra. Essa, agora, a gente vai tirar os biquinhos. É a mesma coisa. Só que a gente vai tirar os biquinhos. Vocês vão vir aqui com a tesoura. Tirar os biquinhos. Pouquinha coisa. Pouquinha coisa mesmo. Não é aqui embaixo, não. É aqui em cima. Bom? Bem pouquinho mesmo. A olho. Certo? Desse jeitinho. Certo? Aí, a gente vai passar na vela. Pega a vela. Passa na vela. Tirar tudo desfiadinho. Desse jeitinho. Vamos dobrar. Apertem bem as pontas. Dobrar de novo. Mesma coisa. Apertem bem as extremidades. Certo? Assim. Mesma coisa. Vamos levar essa ponta. Aquela ponta é essa, essa, e essa, e essa. Apertem bem as ponta é essa, e 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 essa, Lembrando que quando a gente puxa a costura lá embaixo, a gente tem que usar a florzinha com o cabinho, tá? Porque se a gente cortar aqui, a gente, pra não soltar essa linha, a gente tem que selar, então a gente corta aqui e sela na vela, tá bom? Aí não tem problema nenhum, mas se só cortar sem selar na vela, aí solta a linha, tá, meus amores? Porque a hora que cortar vai pegar a linha, tá bom? Então, olha que coisa mais linda, meus amores! Aí vocês arrumem direitinho, ó, então, essa aqui, tem ela bonquinha, olha que coisa, olha que mimo, meus amores! Olha que coisa mais delicada, olha que delicada! Então, eu espero que vocês tenham gostado, meus amores! Se vocês estão gostando, deixem um joinha, se inscrevam no canal, viu? Por favor, se inscrevam no canal, muito obrigada por todo o carinho, eu não canso te agradecer, viu, meus amores? Muito obrigada por todo o carinho, fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintal